Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Eu sou aquele que você não pode ser Eu não tenho dúvida no que tenho que fazer Eu entro de serviço e faço uma oração Peço pra meu Deus pra cumprir minha missão Sem baixas, sem perdas, nós vamos conseguir Mas se um ladrão morrer, pode crito ou nem aí Um dia acalmo sem nenhuma alteração O rádio em silêncio contrariando a previsão E o dia se seguiu até três horas da manhã Comboio preparado, de volta a base rotam De repente um grito, um prioridade no rádio Viatura diária, sob fogo encerrado Rápido como um raio, partimos pro local Cuidado redobrado, um vacilo é fatal Patrulha já formada, pronta pra seguir Na mente uma certeza, o ladrão não vai fugir Rápido como um raio, farol apagado Morro do Pacheco, vale do amanhecer Faltam poucas horas pro sol nascer Mas aqui não tem caçaço, aqui não tem arrego Eu sou um caçador e vejo o rastro do medo O ladrão já sabe, sem querer ele sente Sente medo da morte, eu invadi sua mente Aí ladrão perdeu, não dá mais pra fugir Sou rotazeiro e agora eu vou te destruir Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro Do assaltantes de banco, adido em todo o Brasil Bande vem de pistola, escopeta e fuzil Aqui no DF é frio de invadir A gente troca tiro até o ladrão cair Se você não acredita, vem cá, experimenta Vou te mandar pra bala com a rajada de 40 A Rua Santa na área e vai cumprir a missão Seja no combate ou na expansão A escolha é bem fácil, chora, mande o ladrão A escolha é bem fácil, chora, mande o ladrão Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rápido como um raio, farol apagado Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado